A paz de Jesus, olá irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Venho aqui dividir com vocês o que vivi nessa semana de preparação para a consagração, em que o irmão Luiz Maria traz para nós estudos e a explicação do pecado mortal e do pecado venial. Parênteses, né? Desde já, irmão, obrigada, suas explicações estão sendo ótimas, fantásticas. Estou vivendo uma catequese incrível. Deus seja louvado pelo irmão Luiz Maria e esse ministério que Deus inspirou no coração dele. E em meio a esses estudos, continua ela, sobre os pecados, entendi que eu estava em pecado mortal. Deus deu a luz a ela, né? De entender, compreender isso. Um sentimento de vergonha tomou conta de mim. Me senti tão pequena, não consigo explicar o sentimento que eu estava sentindo. Pedi perdão a Deus, imediatamente, pois estava ferindo o coração de Jesus. Não consegui me confessar nesta semana, porque aqui na minha paróquia é só uma vez por semana. E aí que eu fiquei mais triste ainda. Comecei a pensar, como será ir na celebração sem receber Jesus? E então, durante a celebração da Santa Missa, neste domingo, ao chegar na igreja, algo já estava diferente. Já na saudação, as orações que faço ao chegar, eu não conseguia olhar para Jesus com os mesmos olhos. Tamanha vergonha eu sentia. Fui muito tocada durante a celebração. Ela sentiu a contrição, não é verdadeira? Ela teve a oportunidade de sentir isso. Mas, ao chegar na hora da comunhão, me veio uma emoção tão grande que não pude nem conter. E me vi em lágrimas, ao ver meus irmãos indo receber Jesus e eu ali no banco. Fechei meus olhos, pedia perdão a Jesus e falava o quanto eu o amava. E desejava recebê-lo. E que, nesse momento de reparação que estava vivendo, fosse transformando em uma vontade de querer ainda mais e mais a sua presença em mim. Esse alimento saciador que é a Santa Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus. Aguardo ansiosa o próximo dia da confissão para alavar-me de tudo que desagrada a Deus. Não quero mais passar por isso. Quero e preciso do Senhor. E hoje entendo que temos que estar sempre em estado de graça. Para recebermos as graças. Está vendo a compreensão que Deus deu a ela, né? Está em estado de graça para que possamos receber as graças de Deus. Obrigada, família Exército de São Miguel. Vocês, meus irmãos, que acompanham, que rezam junto por todas as intenções. Obrigada pelo Instituto Hesed, pela dedicação e compromisso com essa obra tão linda. Vocês me revelaram quem é o meu maior tesouro. Jesus Eucarístico. Deus os abençoe. Joyce Carina de Vespasiano, Minas Gerais. Oh, povo de Minas Gerais. Povo bom de Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais. Todas as cidades. Esse povo maravilhoso. Só tem gente boa. Maravilhosa. E aqui tem os mineiros também, né? Que estão já. Então, meus irmãos, vejam como é importante esse testemunho, né? Que a Carine, a Joyce Carine deu para nós. A importância de reconhecermos. Porque são muitas coisas que nós colocamos aqui. Graças a Deus, aqui no nosso canal tem muito conteúdo bom. Muita formação boa. Muita informação boa. Porém, não pode se tornar apenas uma informação cultural. Que eu sei o que é o pecado mortal. Eu sei distinguir o que é pecado venial. Mas também nós temos que abrir o nosso coração e pedir a graça de vivermos. De ter esse sentimento de contrição. Entende como é diferente? Ler um livro bom. É importante. É muito bom. Mas se aquele livro não me traz nada assim que eu possa levar para a minha vida. Que eu possa viver. Porque de nada vai adiantar. Esse conhecimento um dia vai passar. Da mesma maneira, nós que estamos caminhando cada dia. Que à noite nos reunimos. Que participamos das orações. Peçamos a Deus essa graça. De estarmos com o nosso coração aberto a esse toque. Que vem de repente. E nos impulsiona a ser diferentes. A mudar algo. Sempre tem algo a ser mudado na nossa vida.